Música ... ... ... ... ... .... ... Como era o nome do cara Leao? Totonha! Totonha! Gatão do São Marcos O chogueiro mais pobre do São Marcos, o Luquinhas lá, oh noia, oh, o cara vai me dar uma rendita aí agora. O Toton ia lavar, mas abandonou a missão, não quis, olha de ponta o bagulhão. Não tem o que fazer, olha a carradinha do Caio, saiu tarde antes da roça, aí chegou só hoje de manhã aqui em Curitiba, o Luquinha tá... E aí, Curitiba, olha aí. Você tá doido, moço. Vamos, Marcos, ajuda, cara. Esse cara é delicioso, não quer te ajudar. Ele não quer ser ajudado? Não tem outra esponja lá? Ele ia lavando ali atrás. Ele é o carro de Kiner. Você tá doido. Muito guri, né, pai? Não tem o que fazer. Tirar uma foto, mas com certeza tremeu tudo. Ô, eu tô indo pra casa aí, como eu tinha falado. Aí eu vou ir pro Caio. Só o esportizão do... Do borticeleiro. Cara, eita. Eu ia ficar essa semana em casa. Terça-feira é feriado, eu nem sabia. Eu ia ficar essa semana em casa. Vamos lá. Vamos ver o que isso vai dar, gente. Só pra nós mesmo lavar o caminhão na chuva. Só por causa de uma foto. Ninguém lava o caminhão na chuva por causa de uma foto. Esse Caio, olha. Sair na foto do Marcos. Né? Ninguém lava o caminhão na chuva por causa de uma foto. Só nós. Mas fica massa, fica. Aí. Você tá doido. Hora do banho. Eu também banho já, lavei o pé, ó. Tá limpinho. Nossa, careta o carro. Tomando os olhos. Ô, tu não me atrapalha aí, velho. Mas é, pô. O Caio, sendo romântico, escolhendo uma música, pode botar na foto. Bota que ela vai cair. Eu também arruma aí. É. Eu já arranquei a cartilha de novo. É o que era nesse, né? Tá virado uma zona esse caminhão. A doida que trouxe uma mala pra ficar com as mães fora. Eu acho que era, porque olha o tamanho da mala. Tu é louco, moço. A minha é pra ir pra casa, uma muda de roupa e uma cueca. Tu é doida. O Luquinha tá desde quinta carregado de abacaxi. Emocionante, pelo menos se fosse de um sapézão, assim, carregou ali no ramão. E emocionante tá sendo a minha viagem. Trote. Trote, era de trote. Era de trote. Trote. Olha o doida. Olha, que viagem mais depressiva, cara. Se eu soubesse, eu tinha ido com o Lucas. Vou ligar pra ele. Olha, tu é doido, moço. Pra ajudar o movimento. Não chega nunca em casa. E o cara tem que se deparar com uma cena assim ainda. É, é muita sofrência com a viagem, ó. Vou pular de cabeça no chão, moço. O cabelo do Luquinha não é muito erguido. O cabelo do Luquinha não é muito erguido. O cabelo do Luquinha não é muito erguido. Olha essa bosta! Tá com 15 mil quilos de abacaxi, não. Não sei, mas tá bem levinho. Aí, tá boa. Aí, realizei meu sonho de criança. Perdeu o celular, sim. Feche aí, tudo? Tchau, tchau, tchau.